Fala galera, tudo bem? Meu nome é Paulo Lima e eu sou diretor técnico da Protelim. Depois de muito desenvolvimento, a Protelim traz para vocês aqui o nosso Coat Ceramic, que é um produto à base de dióxido de titânio e dióxido de silício. Galera, eu deixei aqui preparado isso para vocês aqui. Um lado nós fizemos o polimento e o outro lado está normal. Então vamos aplicar o produto aqui e depois fazer o teste da hidrorepelência. Vamos lá? Bom galera, então agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o Coat Ceramic aqui e uma dica muito importante para vocês. Um capo desse, que é de um carro tamanho grande, eu vou fazer em três partes. Se você tiver um carro menor, faça em duas partes, ok? Então eu vou mostrar na prática aqui para vocês. Acompanhem aí. Bom, não tem necessidade de vocês aplicarem uma grande quantidade. De três a quatro borrifadas por parte aqui já é o suficiente. A questão da aplicação, vocês podem aplicar na horizontal e vertical ou de forma circular, não tem problema. É super importante vocês obedecerem aqui o tempo de cura do produto que é de 24 horas. E continuando a aplicação, mais três borrifadas aqui. Podemos passar, como eu falei anteriormente. Nós vamos retirar esse excesso. Caso vocês queiram, vocês podem fazer uma nova aplicação. Posteriormente antes. Eu vou fazer, simplesmente, a remoção. Está saindo as manchas. O resíduo que fica da aplicação. Bom, galera, como prometido, nós já fizemos a aplicação, já fizemos a remoção. Tem um lado aqui tratado com o Cout Ceramic Protelin e o outro lado não. O Cout Ceramic Protelin, ele tem uma enorme vantagem sobre os demais do mercado. Ele deixa um toque de seda, selando o microporo da pintura. Isso daí acontece por quê? Porque ele forma uma fina camada invisível, que dá uma enorme vantagem numa lavagem ou numa ação química que o carro possa sofrer. Legal? Então nós vamos jogar aqui um produto para que vocês vejam essa hidrorrepelência. Vamos lá? Tchau, tchau. Bom, galera, então é isso aí. Como vocês puderam notar, a diferença entre o Cout Ceramic da Protelin, com aplicação e sem aplicação. Legal? Então é isso aí, galera. Siga a Protelin nas nossas redes sociais. Inscrevam-se no nosso canal. E meu muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.